Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer. E agora a gente vai falar da terceira lei que está conectada com a lei da atenção, vamos ver quem está prestando atenção nessa jornada, qual é a lei que está conectada com a lei da atenção, escreve aqui, quero ver, todo mundo chega no Andresa Carício, quem está no Resiliência, chega lá no Andresa Carício e diz qual é a lei da atenção que está conectada com ela, é a lei da atração, chega lá no Andresa Carício, e diz, lei da atração, dos resilientes, em três minutos eu vou ter que sair, tá, que oito horas chega outra pessoa, então tem que ir lá para o Andresa Carício oficial. E o que é a lei da atração? A lei da atração vocês já escutaram muito falar sobre ela, não é isso? As suas experiências, você queira, você não queira, são atraídas por essa lei, porque aquilo que você foca, os seus pensamentos, vai expandir, você receberá uma experiência correspondente com aquilo que você está pensando, então às vezes você diz assim, nossa, só está acontecendo coisa ruim comigo, aí se eu estivesse do seu lado, a primeira coisa que eu lhe perguntaria é no que você está pensando, no que você está concentrando a sua energia, certamente é naquilo que se perdeu, certamente é naquilo que não deu certo, certamente é no atraso, certamente é na dificuldade daquele dia, então quando você pensa em coisas negativas, você vai vibrar nessa frequência e você vai ter mais disso na sua vida, e eu não quero que você tenha mais disso na sua vida não, porque nessa jornada da prosperidade, está todo mundo no grupo do WhatsApp, quem está no grupo do WhatsApp diz, eu estou, dedê, quem não está, vai lá no meu link da bio, tá? Só vem aqui no link da bio, quem está no YouTube, quem está no Instagram, só vem aqui no Andresa Carício Oficial, aqui ó, e você já entra no link da bio, e é o segundo ponto para que você possa, ó, é o primeiro, segundo são os livros, né? Que é exatamente com base no que a gente faz a live, é nos livros todo santo dia, no espiritualidade, no livro dos sonhos, tá? E o grupo do WhatsApp é esse aqui, tem gente que diz assim, entendeu? Não fiz ainda, como que eu faço uma inscrição? É só você vir aqui no Andresa Carício Oficial, e daí você entra no link e já faz. E importante, né, todo mundo saber, que quem entrar no grupo do WhatsApp, o nosso intuito é você estar participando dessa jornada, no qual, quinta-feira, eu vou te dar a oportunidade de você ingressar na nossa primeira turma do melhor tempo da sua vida, amém? Agora deixa eu te falar uma coisa, digamos que você é uma pessoa que começa a ter uma energia muito positiva, pensar de forma muito positiva, pensar para frente, o que vai acontecer? Você vai acelerar, escreve aqui, ó, você vai acelerar o seu processo de experiências positivas, escreve aqui, ó, eu vou acelerar o meu processo de experiências positivas, especialmente quando você expressa gratidão pelas coisas que você está recebendo. Então, se você que está aqui junto comigo, esteja no YouTube, esteja aqui no Instagram, se você está nessa jornada, você vai prometer que essa semana você vai acelerar o processo de gratidão na tua vida. Hoje mesmo, no dia de hoje, você vai agradecer, você vai agradecer agora, dizer assim, ó, obrigada Senhor, como é que agradece, Dedê? É assim, ó, vou tomar esse copo d'água, eu vou dizer assim, nossa, que água gostosa, obrigada Senhor! Estou aqui falando para vocês que são maravilhosos, aí eu estou dizendo, gente, agora quem está no Resiliência, vamos para o Andresa Carício Oficial, aí eu dou um joia, vamos lá! Aí, vocês chegando aqui no Andresa, eu digo assim, ó, obrigada, gratidão por você ter vindo. É isso, gente, acelerar o nosso processo de gratidão é fazer exatamente isso, é você agradecer. E agradecer, gente, não é, não precisa ser grandes coisas, não. Às vezes você diz assim, ah, eu tenho que agradecer, Dedê, só quando acontece grandes coisas comigo, não, de jeito nenhum. Você vai agradecer com os detalhes, com as coisas pequenas, com as coisas maravilhosas, tomar um banho quentinho, o que que não gosta de tomar um banho quentinho? Aí você vai receber mais disso na sua vida. Então, uma vez que você entenda essa lei, você começa a perceber, a prestar atenção, como você que está aí, como você que está aqui, é capaz de criar, moldar as experiências que você quer na sua vida. Olha que forte! Quando você entender isso, gente, entenda isso de uma vez por todas. Quando você entender isso, você vai ter condições de criar a vida que você merece, a vida que Deus reservou para você. Só que o que que acontece? A lei da atração, gente, ela costuma ser muito mal interpretada. Por quê? Porque muita gente simplifica ela. Então, não é, por exemplo, a lei universal da atração, não é como se fosse um fast food, ela não é como se fosse uma loja de suprimentos e entregas universais. Não é assim. Ai, Dedê, eu estou com a energia agora boa, ai, eu já vou atrair meu par perfeito, eu já vou atrair o meu um milhão de dólares, eu já vou me atrair isso. Não é assim, gente. Ela acontece com uma dinâmica, com um movimento, você vai transformando o dia a dia, você vai começando a ter mais energia, mais ânimo, ai você vai vendo pessoas que você nem sonhava em ter acesso, ai Deus vai abrindo acesso para essas pessoas e você vai indo, vai indo, vai indo. Então, a lei da atração, ela é extraordinária, mas ela não é uma lojinha, viu? Ela não é uma lojinha universal de suprimentos e entregas. Não é assim, eu já estou com a energia boa, pronto, ai eu já vou conseguir ter tudo aquilo que eu sonho e desejo. Não é assim. Agora tem uma dica para ela, para você que está aqui na minha jornada, você que está no meu YouTube, você que está aqui também, no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem uma dica que eu quero te dar. Extraordinária, inclusive. Quem quer saber a dica, diz assim, Dedê, eu quero saber essa dica, eu estou ansiosíssima por essa dica. Todo mundo quer saber? Então, olha só. Essa é forte. Essa eu acho que já dá para dar um print agora, tá? Dá para dar um print e fazer stories disso. Não há criação sem ação. Não tem como você criar nada na sua vida se você não agir. Embora você tenha clareza de que isso é fundamental, você muitas das vezes não age por medo, por insegurança, por incerteza. Então, hoje, nesse dia, tome posse dessa dica extraordinária. Sem ação, gente. Não tem criação. Então, se você quiser criar tudo, qualquer coisa que você criar na sua vida, você vai ter que dar um passo de fé, você vai ter que dar um passo, colocar os pés no chão que Deus vai abrir, vai colocar exatamente a terra, o teu solo. Você precisa crer, você precisa seguir adiante. Se você não fizer isso, as coisas não vão acontecer. É forte ou não é? Então, já dá um print aqui e já coloca isso nos stories. Não há criação sem ação. E manda essa live agora, todo mundo que está aqui no Instagram, todo mundo que está no YouTube, manda agora para 12 pessoas porque eu vou para a quarta lei com você. E qual é essa lei? Ela é forte, viu, gente? Essa lei mudou minha vida. Essa lei vai mudar a tua vida. E essa lei vai mudar a vida da pessoa que você mandar esse aviãozinho agora. Tá? Sem, ó, sem mesquinhas aqui, hein? Lembre que você está na semana da prosperidade. Lembre que você está na semana para fazer o melhor tempo da sua vida. Quinta-feira está aí, vai abrir as inscrições do Melhor Tempo da Sua Vida. Então, manda essa live agora porque eu vou te dar o quarto princípio. E esse princípio mudou a minha vida e eu sei que vai mudar a sua. Sabe qual é? Sabe qual é? A lei da clareza. Quando você tem clareza do seu desejo, daquilo que arde no seu coração, daquilo que queima na sua alma, o universo vai começar a responder em favor a você. Porque Deus não iria colocar um desejo para queimar no teu coração. Deus não iria colocar um desejo para queimar na tua alma, se não fosse para que você pudesse conquistar esse desejo. Então, a lei da clareza é uma lei poderosíssima. Sempre que você se compromete em trazer clareza para a sua vida, sempre que você se compromete a trazer uma nitidez, um comprometimento com aquilo que arde no seu coração, as portas começam a se abrir. Porque ninguém, escreve aqui ó, ninguém, ninguém impede aquela pessoa que tem clareza. Ninguém impede aquela pessoa que tem um coração ardente. Ninguém impede aquela pessoa que sabe o que quer. Uma das coisas que eu mais gosto de falar para as pessoas é que nunca fique no caminho de uma mulher, de um homem que sabe a sua missão. Se você for uma mulher, um homem que sabe a sua missão, não se preocupe, porque pode até vir alguém no caminho seu. Você vai superar, você vai vencer, você vai passar por cima e você vai conseguir ter a sua vitória. Então, nunca fique no caminho de uma pessoa que sabe a sua missão. Não vai ter obra do inimigo, não vai ter inveja, não vai ter olho gordo, não vai ter nada, porque Deus é que te prospera, Deus é que te levanta, Deus é que te eleva, Deus que ajuda a fazer o melhor tempo da tua vida. Agora, quando você não tem clareza, você vai se sentir confuso, frustrado, você vai sentir exatamente que as coisas não estão fluindo e se você acha que não estão fluindo, não vão fluir mesmo, amém? E essa é um princípio poderoso, é a lei da clareza. E qual que é a dica, Dedê, fundamental, para que eu traga para minhas finanças, porque você falou hoje que o que nós iríamos ver são princípios para que eu pudesse ter muito dinheiro. Sim, óbvio, mas esses são os princípios universais. Se você não souber esses princípios que eu estou falando, como que você vai ganhar muito dinheiro? Se você não estiver colocando atenção na coisa certa, como que você vai prosperar? Se você não estiver atraindo com energia boa, como que você vai prosperar financeiramente? Se você não tem clareza e especificidade do que você quer, o que você quer se tornar, como você quer ser reconhecido, como que você vai prosperar? Então, isso, gente, é a base. Eu não tenho como colocar telhado se eu não fiz ainda a fundação. Eu não tenho como começar a colocar os tijolos se eu ainda não fiz a ferragem lá embaixo. Então, isso que eu estou passando para você é o mais importante. É exatamente os princípios. Então, olha só, lei da clareza. Qual é a dica de ouro, Dedê, para essa lei da clareza? No momento que você tomar uma decisão, no momento que você fizer uma escolha, esteja alinhado com o seu propósito maior. Não negocie com o seu propósito. Não fique com pirangage com você. Aí alguém pode dizer assim, Dedê, o que é pirangage? Pirangueiro, na minha terra, lá no Nordeste, é aquela pessoa amarrada. Não fique amarrado com você. Se a sua decisão, se a sua escolha está alinhada com o seu propósito de fazer você melhor, de você fazer você crescer, você jamais pode negociar com a sua vitória, com a sua felicidade, com a sua conquista. Por isso que eu quero todo mundo, sem exceção, quinta-feira, entrar no nosso curso O Melhor Tempo da Sua Vida. Você já profetize aqui, você diz assim, Dedê, eu vou estar dentro desse curso. Porque a gente vai ver exatamente como que você vai ativar a fé, a coragem, a esperança. E você não pode, gente, de jeito nenhum, você não pode negociar com o teu propósito maior. E quando você tem uma ação poderosa, o que é que acontece? O universo, ele manda anjos do Senhor para te ajudar. Você começa a entrar dentro de um caminho, e esse caminho começa a se iluminar. Por quê? Porque você deu um passo. E quando você dá um passo, Deus coloca o chão. Quando você dá um passo, o mar se abre. Quando você dá um passo, as coisas começam a acontecer. Quando você dá um passo, a vitória chega. Por quê? Porque daí você vai entrar na quinta lei, que é uma lei poderosíssima, que é a lei do fluxo. Escreve aqui agora, lei do fluxo. A energia, gente, que está aqui, a energia universal, ela flui, assim, ela flui livremente. Ela flui como se fosse um rio. Um rio, um rio, um rio. E se a vazão dela, dessa energia, estiver bloqueada, se você estiver com um pensamento de escassez, se você estiver com um pensamento que não vai dar certo, se você estiver com um pensamento que é caro, se você estiver com um pensamento que isso não é para você, sabe o que acontece? Bloqueia. E daí o rio, ele transborda. E daí o que acontece? Isso também acontece com suas emoções. Se você estiver com raiva, com medo, com insegurança, com pensamento de escassez, com preocupação, sabe o que acontece? Cada vez mais você começa a transbordar, dessa energia negativa. E eu quero que você transborde aqui sim, mas eu quero que você transborde energia de força, eu quero que você transborde energia de luz, eu quero que você transporte com a energia de poder, de vitória. Então já manda essa live de novo, já vamos transbordar, né? Vamos transbordar. E eu quero que você se comprometa, eu quero que seu DNA esteja comprometido com a sua vitória, eu quero que seu DNA esteja comprometido com a sua oportunidade, porque chegou a hora, gente. E sabe qual é a dica-chave? Quem quer saber a dica-chave? Porque a dica-chave deste daí é forte, é poderoso. Quem quer saber, diz, eu quero saber, já me fala aqui, se todo mundo está dentro do grupo do WhatsApp, já fala, todo mundo está, porque hoje está já perto do grande dia que é a quinta-feira, então já fala aqui, todo mundo está no grupo do WhatsApp? Tem gente dizendo, Dede, eu não estou ainda, então entra, porque na quinta eu vou explicar lá dentro tudo sobre o curso, eu vou até filmar a plataforma, se vocês tiverem dúvida de como que faz, dá para pagar, ontem perguntaram, Dede, dá para pagar em dois cartões de crédito? Dá para pagar em dois cartões de crédito, tá? Então eu vou explicar tudo, então entra no grupo do WhatsApp, porque vai facilitar, então todo mundo que vai querer participar da jornada, principalmente quem vai entrar para fazer o curso, o melhor tempo da sua vida, entra aqui no grupo do WhatsApp, é o primeiro item aqui, o WhatsApp, e você já faz parte da nossa jornada, aceite isso que é para você, agora eu vou te dar a dica-chave, bora para a dica-chave, quem está pronto para a dica-chave, olha só, esse é forte, poderoso, e muitas das vezes a gente não faz, sabe o que é? Sabe o que é? Cláudia, Shelly, Cleide, Marlúcia, minha membra, Rosângela, Patrícia, livre-se, escuta o que eu estou falando, livre-se do que não te serve mais, você escutou o que eu estou falando aqui? Livre-se daquilo que não te serve mais, aprenda a deixar para trás, coisas que não vão acrescentar o teu futuro, aprenda a deixar para trás, coisas que não vão favorecer a tua vida, se você entrou aqui nessa live hoje, você vai me fazer uma promessa, quer fluir? Quer deixar? Sabe por que as coisas não fluem? É isso gente, essa chave é poderosa, sabe por que as coisas não estão fluindo? É porque você não está deixando ela fluir, como que vai entrar coisa nova, se você está com um monte de coisa do passado aí junto com você? Como que você vai conseguir fazer o trem transbordar, se você está acumulando coisas, se você está acumulando pensamentos, se você está acumulando emoções? Não tem jeito, bora desbloquear, bora todo mundo, bora, agora eu vou te falar uma outra lei, uma lei poderosa também, uma lei fortíssima, que é essa lei, vocês vão ver, que uma lei está conectada com a outra, então por exemplo, essa lei que eu falei agora há pouco, que é a lei do fluxo, ela está conectada com a lei que eu vou te dizer, que é a lei da doação e do recebimento, você na sua vida, se você quiser prosperar, se você quiser ter dinheiro, se você quiser ter exatamente a abundância, você vai ter que ter um equilíbrio, exatamente entre a lei da doação, e a lei do recebimento, ambas as leis gente, oferecem aspectos de fluxo totalmente diferente de energia, uma coisa é a energia que vai com a doação, outra coisa é a energia que vem com o recebimento, então quando você dá o que você busca, você também se mantém naquela energia, para receber aquilo que você está dando, por quê? Porque o universo entende assim, nossa, essa pessoa ela deu isso, então ela também quer isso, por quê? Porque eu sou quem crio a minha vida, então se eu dou amor, o universo vai entender assim, essa pessoa quer amor, agora imagina você, alguém no trânsito, pega, cruza, faz uma coisa com você, faz outra, não sei o quê, aí você fica bravo, você fica irritado, aí você começa a dar grito, a dar murmuração, a dar raiva, o que o universo vai entender? Ah, se ela está dando isso, é porque ela quer isso, porque existe um princípio bíblico, o que é? Faça para o outro, aquilo que você gostaria de receber para você, então a partir do momento, que você começa a entregar, algo que você não quer, você vai acabar recebendo isso também, que você não quer, e qual que é a dica poderosa hoje gente, sobre a lei da doação e do recebimento, enquanto um décimo gente, ou 10%, escreve aqui 10% ou um décimo, é recomendado por exemplo, para você dar para uma obra de caridade, para um dízimo, essa porcentagem por exemplo, é uma decisão na verdade, baseado naquilo que está no seu coração, não adianta você chegar por exemplo, dizer assim, ah eu dou um dízimo, eu dou isso, eu dou aquilo, eu faço doação, mas você faz para aparecer, você faz para ficar bem na fita, não, 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 você tem que fazer, o que está no seu coração, não importa se é 10%, se é 30%, se é 100%, se é 1%, você lembra da história da bíblia, que a mulher, ela não tinha quase nada, e ela deu pouco que ela tinha, mas ela deu o pouco que ela tinha, então não se trata gente, de quantidade, se trata daquilo que você dá com amor, então nessa lei do dar e receber, a conexão, ela está totalmente vinculada, com o que você faz, com amor, com amor, escreve aqui, amor, e daí vem a outra lei, olha como é tudo conectado, que é a lei da intenção, então se você quer alcançar algo, se você quer realmente vibrar, com prosperidade, você tem que ter essa intenção, eu sempre digo, que na minha vida, minha vida se transformou, quando eu comecei a colocar intenção, para tudo aquilo que eu fazia, então, ah, eu vou ligar para alguém, eu tenho uma intenção positiva, antes de me conectar com a pessoa, eu já oro por ela, eu já mando uma vibração boa, eu já mando prosperidade, eu já mando uma boa energia, você entrou nessa jornada da prosperidade, você já entra com energia boa, você já vem com energia de amor, olha aí, todo mundo escrevendo, a Rosângela, o Alex, lá no YouTube, a Suzy, todo mundo colocando amor, 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 por quê? Porque a intenção, da nossa jornada da prosperidade, essa semana, é de amor, é amor por você, é amor pela sua vida, é amor pela sua jornada, é amor por quem você é, é amor por aquilo que você é, e essa intenção, gente, ela é muito importante, então você, para alcançar aquilo que você deseja, você tem que ter uma intenção clara, e colocar a sua intenção, naquilo que você for fazer, porque daí tem a lei da manifestação, todo mundo sabe o que é a lei da manifestação, quem sabe diz, dede eu sei, quem não sabe diz aqui, essa lei da manifestação, ela está ligada com a lei da atração, que é a capacidade que você tem, de trazer algo, para a sua realidade física, vocês lembram, da segunda chave, que eu falei de colapsar, quando você começa a ter uma frequência, de amor, de gratidão, de prosperidade, você colapsa, você co-cria, uma realidade abundante, mas ao mesmo tempo, quando você pensa coisas ruins, você tem raiva, você tem escassez, você colapsa, uma realidade ruim, então, a lei da manifestação, ela funciona, em combinação, com a lei da atração, ela cria, como se fosse, o imã, escreve aqui, o imã, para atrair, coisas boas, para a sua vida, por isso que eu digo assim, sempre pergunte, qual é o desejo, que arde no meu coração, qual é o desejo, que arde na minha alma, não negocie, com o desejo, que arde no seu coração, porque você merece, viver o melhor tempo, da sua vida, você vai viver, esse melhor tempo, quinta-feira, vai ser o grande dia, gente, que você vai entrar, para esse melhor tempo, você não vai negociar com você, você não vai negociar com a sua vida, porque essa é a chave, eu já coloco a intenção, muitos colocam obstáculo, ah, mas como é que vai ser, será que vai ser bom mesmo, será que isso vai transformar, será que isso é para mim, ei, 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 se você for fazer um concurso, você não sabe se você vai passar, se você começar um relacionamento, você não sabe se vai prosperar, se você for fazer uma viagem, você não sabe se vai ser boa, por mais que você tenha planejado tudo, então, se o teu coração queimou, se a tua alma ardeu, diga sim, não negocie com teus sonhos, principalmente, se é um desejo de Deus no teu coração, principalmente, se for para tu prosperar, se fosse para tu comprar um sapato aqui, eu ia dizer assim, ah, vamos pensar, está precisando mesmo de sapato, porque as mulheres são meio sem topé, né, tem uns 20 pares de sapato, mas se é para curso, gente, se é para você aprender, não negocie com você, viu? Basta eu crer, Basta eu crer, Amo você, Simples assim, Basta eu crer, Amo você, Simples assim, Basta eu crer,